Salve, salve gente bonita! Mago Amanara com mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Rocket League e vamos jogar uma partida online. Vamos ver... Vamos jogar no Standard 3 contra 3? É isso aí. É um jogo que eu comecei a jogar semana passada. Fiz uns treces aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou andar bem no jogo. Mas é um jogo que me interessou porque eu gosto de carro. Carrinho de controle remoto também eu gosto. E futebol. Então... Tem tudo pra eu me tornar um grande craque, né? Eu acho. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. 3, 2, 1... Começa o jogo! Vamos lá! Já toquei na bola. Tá dando um leve lag. Um leve grande lag. Mas acho que não vai atrapalhar na partida, não. Vai sim. Aí, olha o gol! Olha o gol! Ui, caramba! Olha a bola sobrando! Olha a bola sobrando! Aí vem! Gol! Nem vi o gol! Vai pegar o gol! Aí, valeu! Ah! Que golaço, hein? Cadê a bola? Cadê a defesa? Cadê a defesa? Vamos lá! É o meu momento! Pô, o cara tirou a bola de mim, velho. Vamos lá! É o meu momento! É o momento master! É o momento de eu ver a bola indo embora. Olha aí! É o gol! Gol! 2 a 0! Tamo indo bem, tamo indo bem. Vamos lá! Eu quero fazer um gol, cara! Quero gravar! Quero registrar um gol meu! Volta! Voltou! Agora! Aí vem! Aí vem! Vem nada! Vem nada! Vem! Ai, caraca, velho! Eu tô até vendo os comentários de vocês, velho! Ah, puta, cara! Se for pra jogar assim, volta com o New Star Soccer, né? Gol! Tem zaga, tem zaga! Olha o gol! Caramba! Gol! Ah, tá bom! A bola voltou! Ai! Queria fazer um... Registrar um gol meu! Só isso! Olha o gol! Até o cara vai fazer gol contra ali! Agora! É o meu momento! Eu vou me consagrar! Ah, não! O que... Ai! Ai! Não! Putz! Oh, que cheat, velho! Tentei! Eu juro que eu tentei! Olha, eu fui... Tirar, mas não deu! Cabeceou! Gol! Fiz assistência, pelo menos! Aê! Uhul! Consegui! Agora! Ah! Ai, que coisa! Deixa eu fazer um gol! Agora! É o momento! Eu sinto o gol! Gol! Eu não falei? Nem cheguei perto, mas foi gol! O mothafucker! Agora! Gol! Seis a dois! Caramba, meu! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! É, já era! Três! Dois! Um! Ganhamos! Aê! Tá bom! Não fiz o gol! Mas o que importa é competir! Ah! Ganhei um carrinho! Tá bom! Tá valendo! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aqui embaixo! Se inscrevam nas nossas redes sociais! Críticas, comentários, são sempre bem-vindos! E é isso aí! Espero vocês no próximo vídeo! Fiquem com Deus! E tchau!